O abuso sexual infantil causou em mim muitas feridas, por isso que hoje eu entendo como grandiosa a cura que Jesus fez em mim, porque me trouxe muitos males até a adolescência, até quando eu pude contar. E olha que eu não contei com o movimento partindo de mim. Precisou o Espírito Santo mover o tio Dorival e abrir a minha boca para falar. Então, o que isso provoca em nós, em todas as crianças que sofrem, padecem disso, é grandioso. Então, na infância, eu sempre falo para todos os pais que passam pela minha vida, pelo meu atendimento, se atentem, conversem, falem para os filhos de vocês que eles podem contar o que quiser para vocês, que não vai ter nem julgamento e nem censura. É o conselho que eu sempre dou, porque eu nem tentava falar, porque na minha mente de criança, eu ia estar gerando uma decepção muito grande para os meus pais, por eu não ter encerrado o movimento do abuso. A criança, quando ela sofre abuso, ela faz o caminho inverso do que ela tinha. Ou ela imudece, ou ela entristece, ou ela fica violenta, ficarisca. Então, agressiva nas palavras, agressiva com os irmãos, não quer estudar. Então, são coisas assim que são pontuais e que fica muito evidente no convívio. Quem convive com as crianças sabe o comportamento diário, a rotina delas. E para além das três coisas que mostram a diferença de comportamento das crianças, tem como que os pais podem evitar ou abrir o caminho para um bom diálogo de descoberta com os filhos. A primeira coisa que eu acredito que gere muita curiosidade nas crianças é a educação sexual. Porque, muitas vezes, os pais descuidam dessa questão. Deixam eles muito livres, com muito acesso. Hoje, principalmente, mais do que na minha infância. Internet, músicas, vídeos de duplo sentido. Isso vai aguçando neles uma curiosidade. Por quê? Porque esse sentimento está dentro do ser humano. Inclusive da criança, né? Então, muito cuidado com os amigos que frequentam a casa. Não deixar os filhos tão à vontade para ir para a casa dos outros sem supervisão. E o diálogo sempre. Sempre muito amor, muita abertura, deixando os filhos conversar. Não interrompendo quando eles começarem uma fala. Porque, talvez, naquela fala ele está tentando pedir socorro de alguma maneira. Se está acontecendo alguma coisa de diferente. Ele vai saber dizer. E dizer para eles, olha, isso pode, isso não pode. Esse toque que um adulto fizer com você é normal. Esse aqui não é normal. Se acontecer, você precisa contar. Precisa procurar as pessoas da sua confiança, né? Na verdade. Então, por isso, quando eu digo de rede de proteção. É que na profissão a gente fala muito isso. A rede de proteção de uma criança é para além dos pais. É para além. Por isso que até eu digo que, quando você escolhe os padrinhos do seu filho, é uma missão muito importante. Porque você está recebendo pessoas que podem agregar com você. Também é uma função do padrinho e da madrinha. Ele chegar na vida dessa criança e dizer. Eu quero somar. Para além do juramento, da profissão que ele faz no batismo. De dizer. Eu vou cuidar desse afilhado para que ele cresça na fé. É para além. É em todos os sentidos. Rede de proteção são os tios, os avós, os irmãos mais velhos. Todo mundo olhando sempre com muita atenção para tudo que essa criança fala. Na expressão, fisicamente, no carinho que ela dá ou que ela recebe. É importante isso. No mundo de hoje, a violência infantil é muito presente. É muito naturalizada. Então, por isso que a gente precisa ficar atento com quem a gente traz para a infância dos nossos. Para que a gente, talvez não erradique, mas vai minimizar. Vai auxiliar muito. Então, a escolha dos padrinhos, a gente pensa que é só fé, que é só o brinquedo no dia das crianças. Não. Vai para muito além disso. São as pessoas que vão te ajudar. Essa rede de proteção. Vamos lá.